da União em Força, senador Armando Monteiro. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, ocupo essa tribuna do dia de hoje para tratar de um tema que reputo de grande importância e que está afetando o equilíbrio e a harmonização da Federação Brasileira e afastando investimentos produtivos. Refiro-me ao processo predatório da guerra fiscal que ainda está em curso no nosso país e que dá, a meu ver, sinais de completo esgotamento. Esse modelo produziu no âmbito da Federação graves distorções econômicas e é responsável hoje por uma das mais graves fontes de insegurança jurídica no país. É certo que, no início, a competição fiscal por meio da concessão de renúncias de ICMS foi vista como uma opção inelutável dos estados menos desenvolvidos para atrair investimentos, compensando a ausência de uma política nacional de desenvolvimento regional que pudesse ter mais efetividade. E não se pode desconhecer a importância dos investimentos resultantes para alguns estados que contribuíram, sem nenhuma dúvida, para dinamizar essas economias, os quais foram implementados com base em leis estaduais, ainda que em fragrante desacordo com a regra de unanimidade do CONFAES, como prevê a Lei Complementar nº 24, de 1975. De fato, ocorreu algum ganho em relação à desconcentração da produção industrial em favor desses estados. Porém, nada que possa denotar uma mudança estrutural no sentido de reduzir as ainda tão acentuadas disparidades interregionais. Por exemplo, no que diz respeito à minha região, em 1991, ou seja, no início da década na qual a guerra fiscal se agudizou no país e passou a assumir maiores proporções, a região nordeste detinha, à época, 13,4% do produto econômico do país. Em 2010, ou seja, quase 20 anos depois dessa prática, essa participação praticamente é a mesma, ou seja, atualmente a participação do Nordeste na formação do PIB do país alcança 13,5%. Com o tempo, no entanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os estados mais desenvolvidos também passaram a praticar a guerra fiscal configurando um verdadeiro leilão de renúncias na área do ICMS. Assim, essa competição fiscal entre os estados perdeu a força de instrumento de desenvolvimento e passou a gerar uma série de distorções altamente prejudiciais ao crescimento do país e ao equilíbrio mais harmônico da Federação Brasileira. Os incentivos fiscais de ICMS distorcem a alocação eficiente dos recursos porque afetam diretamente o sistema de preços e a concorrência inter-empresarial, tanto no país como no interior das fronteiras dos estados que concederam os incentivos, sobretudo em relação às unidades produtivas já instaladas. A guerra fiscal também promove o deslocamento improdutivo das mercadorias entre os estados, contribuindo para o congestionamento das rodovias. Esse é um instrumento de planejamento tributário, utilizado pelas empresas, sobretudo do setor atacadista, para se beneficiar do diferencial de alíquotas interestaduais e do sistema de incentivos. Por exemplo, uma empresa do ramo atacadista, sediada em um estado próximo da indústria fornecedora, cria um centro de distribuição em outra unidade da Federação, onde tem direito a crédito presumido de até 100%. Em vez de distribuir seus produtos diretamente no estado de origem para seus revendedores no varejo, a empresa realiza uma triangulação que passa por seu centro de distribuição no estado, que concede um incentivo, onde paga um valor irrisório de imposto e acumula um crédito referente à alíquota interestadual no momento em que faz a remessa ao destino final. Em alguns casos, senhor presidente, apenas a nota fiscal, sem o produto, passa pela central de distribuição, motivo que configurou um artifício fiscal que ficou conhecido como passeio de nota. E o pior, senhor presidente, é que o estado promotor do benefício se apropie indevidamente da receita que pertence a uma outra unidade da Federação, agravando, portanto, as tensões federativas. Uma outra disfunção observada nessa política de incentivos na área do ICMS, em que todos os estados buscam oferecer benefícios semelhantes, consiste na redução do espaço fiscal que deveria ser destinado aos investimentos públicos. Um estudo recente, e o nobre senador Delcídio Amaral, que foi relator, que é relator do PRS nº 1, que foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e que será, eu tenho certeza aqui no plenário, conhece essa situação e conhece os resultados de um estudo que foi recentemente divulgado do economista José Afonso, José Roberto Afonso, constatou que a renúncia de ICMS em todo o Brasil alcançou no ano passado mais de 52 bilhões de reais, enquanto o conjunto dos investimentos desses estados, com recursos próprios, foi da ordem de 24 bilhões de reais. Ou seja, a cada 100 reais de investimento público, 216 reais de renúncia fiscal. Há casos, há casos de estados que investiram, por exemplo, um caso que é emblemático de um estado que investiu em 2012 apenas 255 milhões, enquanto promoveu renúncias fiscais da ordem de 5,8 bilhões de reais. Ou seja, 2.300% a mais do que o volume dos investimentos realizados. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os estados estão abrindo mão da realização de investimentos em áreas cruciais e estruturais para a competitividade, como, por exemplo, as áreas de infraestrutura, onde há uma demanda crescente, produzida, inclusive, por conta do próprio, da própria atração dos investimentos e a questão da qualificação e formação da mão de obra em troca de uma política de incentivos fiscais direcionadas, direcionada com efeitos que são temporários e paliativos. Portanto, senhor presidente, o que irá determinar o crescimento de longo prazo dos estados brasileiros não são mecanismos artificiais de ganhos de competitividade. Qual o horizonte de expansão de empresas incentivadas se o fim do período de concessão de benefícios do ICMS, o Estado, se ao fim desse período, o Estado ainda apresenta importantes déficits nos serviços de infraestrutura e de formação do capital humano? Eu concedo a parte ao nobre senador Delcídio Amaral. Meu caro senador Armando Monteiro, acompanho com muita atenção o discurso de V. Exª hoje e faço coro às preocupações manifestadas por V. Exª. V. Exª conhece muito bem os projetos que foram encaminhados para o Congresso Nacional que visavam especialmente acabar com a guerra fiscal. um projeto que levava à unificação de alíquotas em 4% em 2028, criando dois fundos, um de compensação para mitigar as perdas dos Estados com os incentivos e o outro, um fundo de desenvolvimento regional que esse sim seria o grande alavancador de projetos no sentido de diminuir as desigualdades regionais. Esse projeto, como V. Exª disse muito bem, ele foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos através do projeto de resolução do Senado de número 1, que eu fui e tive a honra de ser o relator. Ele aguarda o desenrolar de outros projetos que estavam diretamente atrelados a essa resolução. Os dois fundos, o Fundo de Compensação e o Fundo de Desenvolvimento Regional, que V. Exª inclusive, e nós todos esperamos, mas isso exige um trabalho aprofundado sobre essa questão e um diálogo também com o próprio presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Lindbergh, para que a gente retome a partir desse projeto de lei do senador Paulo Bauer, relatado por V. Exª, que é o PLS 106, nós venhamos dentro de um acordo retomar esse projeto que é um projeto extremamente relevante para que junto com o projeto de resolução e aí junto com o 238 ou junto a alguma variante ou a variantes do 238 nós convalidarmos os incentivos, negociarmos o indexador das dívidas dos Estados, isso é muito relevante, inclusive agora com uma proposta de se corrigir o patraismente usando taxa Selic e isso o próprio deputado Eduardo Cunha disse aqui que encaminharia ao plenário da Câmara possivelmente hoje e junto com essas ações todas a própria aprovação do e-commerce que é um fator importante para os Estados do seu ponto de vista de se trazer novas arrecadações ou receitas adicionais. Agora, nós não podemos terminar esse ano meu caro senador Armando Monteiro sem resolver essas questões. os incentivos fiscais que não passaram pelo CONFAE já foram considerados inconstitucionais, pelo menos alguns dos que tramitaram no STF. Nós estamos na iminência de uma súmula vinculante do STF que coloca a perder todos os incentivos dados pelos Estados. Isso sem dúvida nenhuma vai trazer prejuízos incalculáveis para os Estados, para os investidores, para a população, para a geração de emprego. E, portanto, nós temos esse desafio. Ontem foi criada uma comissão onde a Vossa Excelência participa, junto com o senador Dornelis, com o senador Luiz Henrique e eu também tenho a honra de participar desse grupo no sentido de apresentar propostas, apresentar projetos. Mas não adianta nada só convalidar incentivos, porque a guerra fiscal vai continuar. E acho que o acerto dessas propostas é começar uma grande reforma tributária, porque o ICMS hoje, essa reforma representaria 70% de uma reforma tributária no país. E nós não podemos perder essa oportunidade. Essa talvez é a maior agenda econômica do governo da presidenta Dilma e é urgente que se faça isso pelas distorções que Vossa Excelência aí elencou de uma maneira muito lúcida, muito clara e muito didática. Nós não podemos ter estados que, através de incentivos, incentivam metade da sua arrecadação. São números assustadores e recursos que poderiam ser aplicados em educação, em saúde, em segurança pública e em infraestrutura, como Vossa Excelência falou. falou. Portanto, eu quero saudá-lo pela pertinência do pronunciamento. Vossa Excelência que é um senador de altíssima qualidade intelectual e que, sem dúvida nenhuma, vai ser preponderante para que a gente vote essa pauta até o final de dezembro no Senado e na Câmara Federal. Agradeço muito a parte de Vossa Excelência que enriquece aqui o nosso pronunciamento e eu quero lembrar que sua voz, senador Delcito, tem sido muito importante nesse debate pela forma sempre ilustre e qualificada com que Vossa Excelência discute esses temas e, sobretudo, na compreensão, como bem Vossa Excelência lembra, dessas desfuncionalidades do sistema tributário brasileiro e nessa área do ICMS é onde reside grande parte dos problemas do sistema tributário brasileiro porque são 27 legislações com base de cálculo distintas, algo extraordinariamente complexo e há também, senador Delcito, uma compreensão de que uma das características mais perversas desse sistema é exatamente o caráter regressivo do sistema, ou seja, muitos impostos indiretos que penalizam aqueles que têm menor renda e nós temos um peso relativo muito pequeno dos chamados tributos diretos. Ora, se olharmos esse caráter perversamente regressivo do sistema tributário brasileiro, nós vamos verificar que os incentivos fiscais estão agravando esse caráter porque se eles são apropriados, senador, se há um grande volume de renúncia fiscal que a rigor é apropriado por um segmento da economia, não é? Em prejuízo dos investimentos na área de infraestrutura, de formação de capital humano, como bem vossa excelência lembrou, portanto, rever essa estrutura de incentivos é também um imperativo de justiça social, de mais equidade, de melhor distribuição dos recursos e melhor aplicação dos recursos que são arrecadados do conjunto da população. Eu vou ouvir agora com muita atenção uma posição que eu tenho certeza que é convergente do senador Romero Juca. Meu caro senador Armando Monteiro, eu pedi-se a parte, não vou me alongar, mas eu gostaria de registrar primeiro a importância do tema que vossa excelência coloca. Nós estamos discutindo no país crescimento da economia, nós estamos discutindo geração de empregos, nós estamos discutindo capacidade de investimento, nós estamos discutindo como ser competitivos a nível internacional e nós temos, infelizmente, uma matriz tributária interna, arcaica, antiga, complicada, que aumenta o custo do Brasil e que nós já devíamos ter feito uma mudança radical há muito tempo. No governo do presidente Lula, no primeiro governo do presidente Lula, eu fui relator de uma reforma tributária aqui no Senado. Essa reforma tributária que renovava o CPMF também criava o IVA e criava prazo para que nós tivéssemos efetivamente uma nova matriz e um novo funcionamento desse processo. Infelizmente, essa matéria foi para a Câmara dos Deputados e ela não andou. nós estamos num dilema. Nós vivemos um momento de dificuldade, um período eleitoral. Tivemos a coragem de enfrentar aqui no Senado a guerra dos portos e aprovamos uma portaria, uma resolução da minha autoria, né, claro, negociada com o governo, com os parlamentares, que, de certa forma, deu o primeiro passo no sentido de não incentivar a importação da forma que estava se incentivando, porque o produto importado, ele recebia um incentivo maior do que o que era produzido dentro do Brasil. Quer dizer, algo extremamente, nós estamos criando emprego na China, na Coreia, na Ásia, nos Estados Unidos, né, em outros países nós não estamos criando aqui. Então, nós conseguimos dar esse primeiro passo, mas, infelizmente, o passo seguinte que chegamos a discutir e aprovar uma resolução aqui na questão do ICMS, essa resolução foi aprovada, mas caiu a medida provisória que fazia o fundo de equalização. Não se votou o projeto de lei complementar, que agora se vota no que diz respeito somente à mudança do índice de reajuste dos financiamentos de estados e municípios. Nós vamos ter isso votando na Câmara, mas, infelizmente, a discussão restante, que é a convalidação dos incentivos com o fim dos incentivos daqui para frente. e a nova regra do ICMS ou do IVA ou de qualquer imposto interno que seja se criar, infelizmente, não avançou e acho difícil avançar no clima eleitoral da forma como nós vamos ter. Então, eu acho que, V. Exª, faz uma pregação aqui dentro da Casa. A pregação é salutar, é importante, mas eu acho que nós temos que discutir bastante esse ano e implantar essa mudança tributária a partir do próximo governo, quando tomar posse o próximo governo. o presidente ou a presidenta que foi eleita virá efetivamente com as condições da urna necessárias para, junto com os governadores eleitos, junto, enfim, com o novo Congresso, ter a condição de concluir esse processo que está atrasando o país. Nós temos hoje uma carga tributária que é inexplicável. Nós temos hoje um processo administrativo e custoso de contabilização que é irracional. Então, eu quero parabenizar a V. Exª em dizer que, somo esforço, estarei ao seu lado no sentido... Não sei se estarei ao seu lado porque talvez a V. Exª esteja no governo de Pernambuco a partir do próximo governo. Mas, sem dúvida nenhuma, estaremos na mesma trincheira, independente de locais onde estejamos, estaremos na mesma trincheira no sentido de procurar construir esse novo modelo tributário que dê capacidade de enfrentamento ao produtor, ao empresário brasileiro perante o mercado internacional e perante a concorrência interna que é feita com produtos estrangeiros. Meus parabéns pelo... Agradeço muito a V. Exª e reconheço o papel fundamental que o senador Romero Jucá teve, pelo menos na resolução de uma das facetas mais perversas da guerra fiscal, que era essa de conceder incentivo à importação. Não bastasse o câmbio que já oferecia um incentivo à importação à época. O câmbio apreciou-se um pouco, mas à época nós tínhamos uma situação curiosa. Além de uma taxa de câmbio que favorecia a importação, ainda concedimos incentivo fiscal, o que significa dizer que estávamos estimulando a geração de empregos fora do país, em detrimento do emprego no país. Mas quero, retomando aqui o nosso pronunciamento, dizer que, além desse elenco de distorções econômicas produzidas por esse exaurido modelo de guerra fiscal, essa política é atualmente uma das mais importantes, talvez a mais significativa fonte de insegurança jurídica. Estamos diante da iminente, como o senador Delcídio, lembrava o risco iminente de edição de uma súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, que poderá certamente considerar como inconstitucional todos os incentivos fiscais de ICMS concedidos à revelia do CONFAES, o que, em tese, obrigaria as empresas a devolverem aos cofres estaduais todos os valores recebidos à conta desses incentivos. Ou seja, eles se transformariam em passivo para essas empresas. Estima-se que esse montante alcance, senador Paulo Paim, que preside essa sessão, mais de 200 bilhões de reais. Imagine, V. Exª, o impacto que essa situação causaria. Além disso, a competição fiscal ilícita tem gerado um aumento da tensão federativa. Alguns estados já não reconhecem a integralidade dos créditos de ICMS apropriados pelas empresas nas operações interestaduais. Eles, pura e simplesmente, glosam os créditos. E, mais recentemente, decisões do Supremo Tribunal Federal estão assegurando a municípios o direito de reivindicar a cota parte do ICMS que não foi repassada em função dessas renúncias fiscais. Veja, V. Exª, que desdobramento essa questão está tendo. Os municípios começam agora também a reclamar a cota parte do ICMS que não foi, que não lhes foi recolhida em decorrência da renúncia fiscal. E já existem decisões que favorecem os municípios. Sr. Presidente, o Congresso Nacional e o Senado da República não podem se omitir diante desse grave cenário. Temos de repensar esse modelo de incentivos fiscais e a efetividade da nossa política de desenvolvimento regional. O primeiro passo é retomar as proposições que promovem a convalidação dos incentivos, mas condicionando-as à redução das alíquotas interestaduais do ICMS a partir de agora. A constituição dos fundos de compensação das perdas e o de desenvolvimento regional e a renegociação das dívidas estaduais. Na Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente Lindenberg está priorizando esse debate e deverá pautar as proposições associadas às questões federativas, de modo a montar uma estratégia que permita superar os obstáculos à necessária redução das alíquotas interestaduais, porque sem isso nós continuaremos oferecendo um combustível a essa guerra. A nossa contribuição direta será apresentar relatório ao projeto de lei número 106 de 2013 de autoria do nobre senador Paulo Bauer que regulamenta o fundo de compensação das perdas com a reforma das alíquotas do ICMS. A linha do parecer é a de assegurar aos estados perdedores um mecanismo institucional robusto de compensação, uma espécie de seguro-receita de forma a evitar a fragilização financeira desses entes federados. Por isso, proponho a criação do fundo de compensação de receitas, a definição de uma metodologia para apuração de perdas já a partir de 2014 e o acompanhamento da apuração das perdas pelo CONFAES. Além disso, irei incorporar ao parecer os dispositivos que tratam do Fundo de Desenvolvimento Regional que tem como finalidade aportar recursos para o financiamento de projetos de investimento sob a forma de recursos orçamentários e financeiros. Portanto, senhor presidente, para concluir, o Fundo de Desenvolvimento Regional irá se juntar aos instrumentos já existentes, tais como os Fundos Constitucionais de Financiamento, FNE, FNO e FCO e os Fundos de Desenvolvimento da Amazônia, o FDA, do Nordeste, o FDNE e do Centro-Oeste. Esses instrumentos se fortalecidos, ampliados e integrados à política industrial, poderão recuperar e revitalizar a política nacional de desenvolvimento regional. Lembro a esta Casa que a primeira geração de incentivos que proporcionou uma razoável desconcentração industrial tinha um conceito completamente diferente do atual arranjo da guerra fiscal entre os Estados. ao tempo do FINOR, do Fundo de Incentivos do Nordeste, dos fundos de investimento, o incentivo era dado ao investimento, ou seja, a formação do capital fixo. Foi assim, por exemplo, que o Nordeste pôde criar um parque mecânico metalúrgico, também em decorrência de medidas de estímulo, com um nítido caráter de política industrial. Por exemplo, à época, a produção de aços planos do Sistema Siderúrgico Nacional era controlada pelo Estado e havia uma estratégia de desenvolver uma indústria metalúrgica fora da proximidade desse polo de produção. Daí criou-se à época um mecanismo inteligente que era o instrumento do CIFI uniforme, um subsídio, mas com um objetivo claro de política industrial. Aquela empresa que estivesse mais longe das usinas produtoras de aço e consumisse aços planos tinha o preço do frete equalizado e quem estava mais perto pagava mais. Ora, ao tempo em que existiam instrumentos federais razoavelmente potentes para promover esse processo de desconcentração e de industrialização, algumas regiões do país avançaram razoavelmente. À medida que esses instrumentos foram perdendo a sua força, o seu calibre, nós ao final ingressamos nesse processo absolutamente caótico que é o de promover uma guerra com um imposto que não é vocacionado para a concessão de incentivos. Isso porque o ICMS de base tributária centrada no consumo foi concebido para ser um imposto de valor adicionado. Entretanto, as elevadas alíquotas interestaduais e a cobrança preponderantemente na origem alimentaram a guerra fiscal. A continuidade desse modelo de competição fiscal ilícita impede a migração da cobrança para o destino, o que beneficiaria as unidades da Federação consumidoras e de mais frágil base produtiva. Finalmente, senhor presidente, é importante ressaltar que a União tem um papel insubstituível e fundamental nesse processo. Num país em que persistem elevadas desigualdades regionais e intra-regionais, contradições e assimetrias de toda ordem, se não houver efetivamente o papel de coordenação do governo federal nessa agenda federativa, então as chances de se avançar e de se chegar a bom termo serão muito pequenas. E no âmbito do legislativo cabe a essa Casa assumir essa responsabilidade e energizar essa tarefa no sentido de eliminar o deletério e danoso processo de guerra fiscal que tanto desequilibra o pacto federativo e prejudica a competitividade de nossa economia. Era esse o pronunciamento. Eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência. Muito bem, senador Armando Monteiro faz uns cursos de profundidade como sempre e nossos cumprimentos. Senador Delcídio Amaral